Fala galera, beleza? Meu nome é Filipe e hoje eu tô aqui pra começar mais um vídeo, e no vídeo de hoje a gente tá fazendo aí a torre do pesadelo, vamos subindo a torre, paramos aí se eu não me engano na luta 46, e talvez hoje a gente consiga fazer a luta de chefe aí na luta 60, mas aí já parece que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, pra vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxe aqui no canal, ok? Então, sem mais delongas, vamo lá, partiu! Vamos abrir aqui a torre Estamos aí com o nosso time MK11, e começou a dropar aí modificadores, ressurreição no momento Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, tô tentando trazer as 3 turnos ao mesmo tempo pra vocês, me ajuda a gente aí a fazer com que esse canal cresça e chegamos aí aos mil inscritos o mais rápido possível Beleza? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! a primeira subida é sempre suprida né que a gente faz todas as lutas pra vocês demora bastante, demanda tempo, ajuda a gente ai o like de graça, deixe nos comentários como é o drop de vocês e tudo mais a primeira subida Mais um E aí 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 nada que presta não é só um picurete de cartão de 11 quem vai querer isso o 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